Eu vou dar um simples exemplo de algo que se transformou numa crise e agora descobriu que não tinha nada a ver com a narrativa. A história de que Bolsonaro havia deixado o Palácio do Alvorado e roubado móveis. Cadê os móveis roubados? Aí descobriram os móveis lá que estão lá. E nisso a primeira dama gastou mais de 200 mil reais. Veja só como uma falsa narrativa, depois de descoberto, os fatos, contradizem totalmente a narrativa. Então a gente tem que tomar cuidado nesse momento, porque tudo é transformado agora em verdade. E ficção não é verdade, ficção é ficção, até que os dados e fatos comprovem aquilo. Por isso que eu digo que nós precisamos tomar muito cuidado. E não é uma acusação grave dizer que o ex-presidente da República tinha roubado o móvel? Eu acho que é. é uma acusação grave. Eu acho que o ex-presidente da República tinha roubado, Obrigado.